Se você me permite, eu vou fazer uma gravação nossa aqui. Você fala pra gente aí como é que tá chegando novamente a portadora, chegando o áudio, ok? Ok, meu amigo, positivo, hein? Chegando aqui, límpido e cristalino. Excelente performance aí, tá? Portadora boa, áudio excelente. Tá bom? Qualidade de som aí irrepreensível. Característica aí do Cobra 148 mesmo aí. Excelente performance aí, Tubarão. Parabéns aí pelo trabalho, hein? Ok, Macanudo, Alessandro. Show de bola. Valeu aí. Eu vou mandar essa gravação aí pro nosso amigo aí pra ele ver como é que ficou aí. A gente conversando em banda lateral, QSL. Ok, positivo, hein?